Ele proporciona escala humana, que é uma coisa que a gente vê que às vezes se perde em projetos extensos. Ele tem um contraponto muito grande às edificações locais, que são casinhas. E ele se insere nessa paisagem verde de uma forma respeitosa. Era um concurso que contemplava dormitórios para estudantes e pesquisadores dentro da Cidade do Saber, que é um centro de fomento, de conhecimento deles. A ideia deles era fazer esses dormitórios faseados em dois edifícios, em um terreno super longelinho, permeado de vegetação e implantado em uma área mais ou menos central da universidade. Era um gramado, algo muito bonito e extenso, onde seria um desperdício implantar os prédios daquela forma, criando praticamente uma frente em fundo ou a rua e o quintal. Ele tem um total de mais ou menos 200 quartos, contemplando as duas fases, os oito blocos que vão existir. Agora a gente está com a primeira fase construída e a segunda fase é mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos 100 quartos. Por pavimento a gente tem uma copa no andar, que é para o preparo de refeições rápidas e aquecimento de alimentos. Apesar de você chegar lá e ver esse pavilhão, ele é absolutamente permeável. A sua circulação, isso faz muita diferença. E ao mesmo tempo que ele te abriga, você vai descobrindo esses pequenos jardinzinhos enquanto você passeia, que é uma coisa bastante agradável. Os blocos das habitações são de concreto e a circulação que une, esse pavilhão de circulação que une os blocos todos, é de estrutura metálica. Então, nós optamos sempre por essa vertente de materiais de baixa manutenção. Então, por exemplo, os pisos foram todos monolíticos, a maior parte deles de granilite, exceto no térreo, onde a gente, por uma questão também de custo e orçamento, a gente previu a possibilidade de ser um concreto ou, eventualmente, até um piso cimentado, um pouco mais rústico. A gente tem um clima local muito parecido com o clima amazônico, com índice pluviométrico alto, com ganho de calor para essas edificações muito grande, umidade relativa do ar muito alta. Dependendo da temperatura em que se encontrava o dia, existiam essas três etapas de compensar essa temperatura. Hora com a ventilação natural cruzada, hora com a ventilação cruzada induzida e até mesmo, se não desse outro jeito, a utilização do ar-condicionado. A gente tem varandas na frente dos quartos, pequenas varandas com uma veneziana que ajuda nesse sombreamento quando necessário. A gente já participou de uns concursos aqui e o que se vê aqui é um engavetamento disso, na maioria das vezes, e, em algumas vezes, algumas coisas deturpadas, enfim. A seriedade, desde o início do concurso até a conclusão da obra, é algo que eu acho que a gente tem que destacar. Eu gostaria muito que isso acontecesse no Brasil. E aí 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 E aí